Eu aqui ainda na minha fase de querer clarificar tudo quanto é drink que eu bebo, eu tava aqui pensando comigo, será que dá pra gente clarificar um mojito? E deixar ele ainda melhor do que ele já é? Vamos descobrir isso depois da vinheta. Vamos que vamos. Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime, de volta ao balcão do Red Show Pub. Hoje a gente vai fazer mojito, mas de um jeito muito diferente. Vem comigo aqui, ó. Vamos começar preparando um mojito tradicional e vamos ver a diferença dele pro processo de clarificação, como é que ele vai ficar. Se você não sabe do que eu tô falando quando eu falo de clarificação, clica no card aqui em cima que você vai ser redirecionado pro meu vídeo, onde eu clarifiquei um whisky sour que ficou, ó, delícia. Mas vamos pro nosso mojito. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar aqui as nossas folhas de hortelã. Vou pegar aqui umas oito folhas, seis a oito folhas de hortelã já é o suficiente. Ainda mais. Beleza, juntei todas as folhas aqui. Dou um tapa seco na minha mão aqui, ó, pra liberar os aromas. Vou passar na borda do copo pra deixar esse copo bem aromático. E jogo lá pra dentro. 15 ml, 15 a 20 ml mais ou menos de suco de limão tai chi. E vamos adicionar o açúcar agora. Duas colheres de açúcar. Perfeito. Agora a gente vai macerar essa hortelã aqui junto com açúcar e com suco. Sempre, ó, cuidado. Como eu tô utilizando uma parte estriada do macerador, eu não vou ficar torcendo meu macerador. Vou só pressionar a hortelã pra que ela solte bem o aroma aqui. Maravilha! Show de bola! Feito isso, a base do nosso mojito já tá pronta, inclusive já tá super aromático, super saboroso aqui. Vamos colocar gelo no nosso copo. Beleza! Gelando no copo, a gente pode adicionar o rum. Vou colocar aqui 60 ml de rum. 50 a 60 ml de rum, dependendo de como é que você gosta do teu mojito aí, tá? Beleza! Colocado, agora a gente já pode dar uma última misturada nele. Uma colher. Sempre trazendo a hortelã lá pro topo. Pré-misturado, agora água com gás. Com água com gás, vamos adicionar aqui. preferência sem produto gasoso, a gente joga em cima do gelo. Beleza! Vou pegar a minha colher. Dá mais uma mexidinha, tomando cuidado pra não tirar o gás, da água com gás aqui. E maravilha! Depois a gente bota um raminho de hortelã. E temos aqui um belo mojito. Beleza? Mojito tradicional, é assim que a gente bebe normalmente. Dá uma olhada na cor dele, dá uma olhada na aparência dele, porque a gente vai tentar atingir agora algo muito melhor que isso, muito mais bonito que isso. Olha como ele é opaco. Será que ele vai ficar mais elegante e clarificado? Vamos descobrir? Então vamos! Como que a gente vai fazer isso agora? Eu vou pegar aqui, ó, um copo ilhabela pra facilitar a maceração. Vamos pegar nossas folhas de hortelã. Começar a tirar aqui. Com a clarificação, eu gosto sempre de fazer uma mojito com bastante hortelã. Mais hortelã do que o normal. Por quê? A clarificação, ela não transfere tanto assim o sabor da hortelã direto ali. Então a gente vai colocar ele bastante aqui pra ficar bem evidente no final. E também vamos adicionar no resultado final. Tá? Tá aqui o nosso hortelã. Vamos colocar o xarope de açúcar. No mojito tradicional, eu usei açúcar sólido. Aqui eu vou usar o xarope de açúcar porque ele transfere também o sabor do sor, muito mais fácil pela clarificação. Então, ó, colocando aqui 15 a 20 ml de xarope de açúcar. e agora o suco de limão que eu vou adicionar aqui 25 ml. Próximo passo agora é macerar muito bem. E aqui é interessante que a gente não vai precisar se preocupar tanto de ficar ou não pedacinho de hortelã. Como eu sempre falo, né? O mojito que eu faço eu gosto que não fique nenhum pedacinho de hortelã boiando, né? Hortelã triturado. Aqui não tem tanto problema. Ele ainda vai passar por filtragem. Então, a gente quer mesmo é que ele solte o máximo de sabor possível. E não precisamos não se preocupar tanto com esses pedacinhos de hortelã que vão ficar ali dentro. Beleza? Próximo passo agora vamos pegar aqui, ó, uma taça bem aberta ou um vidro bem aberto qualquer recipiente que você tenha aí mais fácil e vamos adicionar 30 ml de leite. Vamos lá. Leite. Até porque é com o leite que a gente cria a reação química que vai criar a clarificação, tá? Card aqui em cima o outro vídeo clarificação de whisky saura onde eu te ensino tudo sobre isso e te explico o processo de clarificação direitinho, tá? Tá aqui o nosso leite agora eu vou pegar o meu mojito que já tá praticamente pronto aqui eu só vou dar uma coada que é pra não vir pedaço de hortelã em cima do leite, tá? Mas toda a mistura dele aqui limão a hortelã o açúcar a gente vai jogar aqui pra dentro só uma coisa que eu esqueci de fazer na clarificação a gente já coloca também o rum, tá? a parte alcoólica e aí esquecendo esse ingrediente importante coloquei ali lembrando quando você vai clarificar você pode se quiser usar uma quantidade um pouco maior da base alcoólica até porque a clarificação diminui a presença alcoólica o gosto de álcool tá? eu vou pegar aqui então o meu resultado aqui e vou colocar um strainer só pra não vir pedaço demais de hortelã e vou jogar em cima do meu drink em cima do leite como vocês podem ver aqui show agora a gente vem com a nossa colher bailarina e dá uma leve mexidinha você vai saber que tá certo quando você fizer isso daqui e você conseguir ver esses pedacinhos aqui do leite coalhando aqui no vidro como vocês podem ver aqui esses pontinhos brancos beleza dei uma boa mexida eu vou pegar aqui um filtro de papel e com o filtro de papel irmão o mesmo filtro que você usa pra coar café tá? é o mesmo eu vou pegar ele aqui dobrar esse cantinho dele pra facilitar abrir vou colocar ele agora num funil funil como esse simples o funil vai servir só pra apoiar o meu o meu filtro tá? então eu posso dobrar ele pra fora aqui não precisa ficar bonito só precisa ficar bem feito bem colocadinho desse jeito aqui ó beleza? beleza eu coloco o meu cune o meu funil aqui com o meu filtro de papel e vou colocar aqui toda essa maçaroca em cima dele e deixar ele filtrar beleza? em teoria aqui o o o ácido do limão ele entra em contato com a proteína do leite e ele cria essa reação química onde ele vai coalhar todo aqui no papel em volta ele vai ficar todo aqui o leite né junto com as moléculas que tornam o drink opaco conta do ácido do limão e tudo mais e vão ficar todo solidificado aqui no papel e aqui embaixo ele começa a pingar como você pode ver aqui ó tá vendo? a minha dica pra você sempre deixa passar algumas gotinhas aqui passar um tempinho ele descendo você vai ver que as primeiras gotas de uma clarificação ela sempre vem meio opaca sempre vem ainda meio esbranquiçada não sei se consegue ver aqui direitinho mas ela ainda fica meio esbranquiçada meio feia o que a gente faz pra resolver isso daqui a gente vai pegar um outro recipiente aqui ó pode ser até um copinho só pra segurar umas gotinhas e a gente vai jogar esse comecinho de volta aqui pro início da clarificação colocamos aqui de volta joga aqui e vamos deixar ele aqui essa é a parte mais demorada essa é a parte que leva aí umas boas horas pra ficar pronto mas com a mágica da edição com a mágica do youtube eu já tenho aqui ó ele prontinho clarificado do jeito que é pra ele ficar olha que legal conforme ele vai passando ele ainda tá pingando umas gotinhas ali ele vai ficando todo solidificado aqui e o drink mesmo a parte de sabor a parte do álcool tudo isso tá passando aqui pelo papel e pingando aqui embaixo vamos montar agora esse esse mojito que já tá praticamente pronta aqui vamos montar ele ver como é que ele fica no copo vamos lá vamos montar esse mojito clarificado agora copo longo vamos pegar aqui as folhas de hortelã como eu disse a gente já usa hortelã antes pra trazer sabor pra trazer aroma mas eu gosto também de utilizar mais folhas de hortelã aqui na hora que eu preparo ele clarificado tirando aqui e dessa vez a gente não precisa de muitas tá seis folhinhas até oito folhinhas já tá de bom tamanho todas aqui um tapa seco pra liberar aroma a gente passa na borda do copo pra aromatizar joga lá pra dentro e aí agora a gente já pode pegar aqui o nosso drink prontinho praticamente pronto aqui e vamos colocar em cima do gelo é claro vamos colocar bastante gelo no nosso copo em cima do nosso hortelã bastante gelo no copo e a gente pode pôr a nossa mistura aqui em cima maravilha e pra finalizar a água com gás né eu já abrindo a água aberta eu vou jogando aqui ó na manha pra não desperdiçar o gás com a colher bailarina vamos puxar essa hortelã lá do fundo aqui pro alto puxar também esse concentrado clarificado que a gente fez que ele tá mais denso ele vai ficar lá no fundo então a gente puxa aqui pro alto e isso olha que beleza pra finalizar vamos pegar aqui um ramo de hortelã procurando um ramo bem saudável de hortelã achei achei logo dois batei aqui na palma da mão a gente passa de novo em cima do copo pra aromatizar bem e a gente pode depositar aqui em cima decorando esse drink maravilhoso olha isso aqui olha como é fica bonito esse coquetel dessa forma olha isso aqui minha gente vamos pras diferenças vamos ver aqui deixa eu pegar um papel e limpar o vidro pra vocês poderem enxergar bem olha lá coisa linda não é mesmo olha como ele fica cristalino você consegue enxergar as folhas de hortelã muito mais facilmente aqui dentro ele não fica aquele aspecto opaco do limão ele fica sensacional desse jeito lindão né vamos provar excelente ele traz a presença do rum ele traz a presença da hortelã o açúcar o limão ele tá tudo aqui todos os sabores estão aqui eu tô conseguindo sentir a hortelã muito bem ainda porque eu adicionei ainda mais aqui no final e é um mojito continua sendo um mojito só que diferenciado agora né chega de fazer mojito normal chega de fazer drinks normais e é isso se você quiser aprender coquetelaria diretamente comigo de forma presencial aqui em Santo André clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo você vai conhecer as próximas datas as próximas turmas abrindo o curso de formação de bartender aqui no balcão do Red Show vai ser um prazer te ter como aluno me segue também no Instagram que tá aparecendo aqui na tela agora pra receber conteúdos diários sobre coquetelaria quem sabe mais sobre clarificação e se você quiser deixar nos comentários também pra eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo pra eu poder trazer mais fique à vontade também tá em casa até o próximo vídeo tchau tchau tchau